formou e a benção de Deus estava na cabeça dela você já viu uma pessoa formar, uma advogada, no primeiro concurso público ela passou em segundo lugar irmão, aí entrou, trabalhava lá, ganhava seus 22 mil reais por mês aí o que que ela começou? Ah, começou a achar defeito no marido ah, ele é muito simples, era no meio da sociedade está no meio dos processos lá no fórum e começou a achar defeito no marido um dia foi numa reunião, numa cidade aí ela falou, não, o João não dá mais olha você vê, eu vou lá, ele quer conversar em boi o que é que eu estou sem cavalo? Meu assunto é lei falei, ah, muito bem, eu sou de casca dura falei, mas no dia que você casou com ele você não fez um propósito de ser fiel até a morte? porque irmão, irmã, moça e moça que está aqui dentro maior inimigo que você tem é a tua carne porque na pobreza você dá glória na fome o ser da glória na prova o ser da glória mas na bonança você esquece de Deus aí não dá mais veio a primeira reunião, veio a segunda veio a terceira com ela, não, não dá mais era muito bonitona, carro zero, né? e ela comprou o carro pra ele também mas não dá mais, aí um dia eu fui lá juntou a turma de ancião como lá pra poder acertar o carro da irmã e ela levantou pro irmão Jonas que seja a última reunião eu não venho mais e eu não quero ele mais acabou o amor o teu doutorado acabou o amor dele irmão, eu não vi quando saiu da minha boca mas Deus manda te pregar você não quer ele e você não vai atrapalhar a carreira dele marca bem Deus vai tirar você e ele vai viver por da tua aposentadoria porque ele é inocente e você não soube aproveitar as bênçãos agora sim sendo a juíza falou, no juro você não pode falar eu não estou falando é Deus falando na minha boca acabou o assunto não tem reunião mais agradecendo a Deus tem dia ia passando num sinaleiro vê um caminhão passeu no caminhão do carro dela está lá de baia da terra comendo terra e o irmãozinho está lá dando grono com aposentadoria e está arrumando outra pra casar deixa ela de baia da terra moço, moça não brinca com esse Deus o Senhor conhecia a necessidade de elevado hoje aqui seis casas não tem nada Deus abençoa faz uma faculdade e depois um suporta o outro ah eu tenho cultura eu não tenho você tem que ver agora meu casamento não é para um dia não é para um mês não é para um ano é para a vida eterna hoje é normal não é para o mundo não estou falando eu estou pregando o que está na Bíblia casamento entre macho e fêmea não é de casamento homem com homem mulher com mulher Senhor Jesus abobina se tiver alguém nessa situação com esse moço grano o sangue de Cristo eu recebo o temor da palavra e nós temos que pregar que alguém fala não pode pregar que vai processar não processa não pior é nos ocultar a doutrina e alguém ficar aí falando é para mim eles não pregam estou pregando aonde está pela igreja casamento macho e fêmea ah mas eu quero fazer assim o problema é teu a liberdade estamos num país democrático faz o que você quer mas para estar aqui dentro tem doutrina cuidado com esse mundo cuidado com as bombarias batismo é uma vez só hoje vai ter batismo o senhor vai chamar uma grande mocidade aqui hoje você tem muito fio de crante aqui que você nasceu na graça e você não batizou porque ah eu vou esperando Deus me chamar isso é papo furado será Deus me chamar Deus já está te chamando ah mas Deus não a tua alma está gemendo dentro de você e você está aí com a carne ah eu quero fazer uma faculdade sim vai na faculdade vai na faculdade com o senhor e do teu lado vai para onde você quer com o senhor e do teu lado é pior que acontece muito ainda sai trânsito a tua jovem ele vai lá um dois batizado aí o diabo toma aquele que não é batizado nós não somos batizados não é pode fazer você não pode tá vendo e há mozano no domínio do moço para poder desafiar o que é batizado mas uma coisa tem olha agora quatro três e dez você já pensou se der um estrondo no céu agora o senhor Jesus lhe é inúmero e poder melhor e esta igreja subindo para o céu vai mamãe vovô vovó e você que nasceu na graça pra onde você vai não somos os primitivos da graça dos crentes em Minas Gerais da minha família minha mamãe está lá 93 anos de idade 81 anos de batizado na quarta-feira na congregação estava lá a minha prima a mão rosa e conversando com ela ela tem 82 anos de idade batizou com 6 anos 76 anos de batizado aí alguém fala aí eu tenho medo de acontecer a planta que Deus planta o diabo não ranca o que ranca é desobediência você está aqui dentro né moço né moça você não tem amizade na tua igreja você não tem amizade com a tua irmã d'á a tua amizade a tua amizade é só com o povo do mundo né porque o povo do mundo já diz não tem amor não tem sinceridade estou vendo aqui visita aqui dentro e você que está no recrente poderá dizer aí o senhor vem e está falando as negras não cara visita nosso assunto aqui não é atualidade nosso assunto aqui não é a terra nosso assunto aqui é do céu certo porque vai aí fora das demais denominações se pregar uma doutrina que você vai escutar aqui hoje as igrejas aí fora desvaziam mas aqui dentro é melhor quanto mais doutrina mais o povo da glória porque ninguém vem aqui negócio ninguém vem comprar ninguém vem vender ninguém vem aqui nós viemos atrás de sentir Deus desvaziam eu tive esta de hoje provado e até agora tem muitos que não deu não não senhor mas eu vim aqui quem será de mim o senhor te diz tu és um bem aventurado porque o mundo não tem nada para te dar mas te diz o senhor eu tenho tudo para te dar vou contar o testemunho que aconteceu comigo vem rapidinho foi eu atender a manhã da mocidade na alta sorocabana e Deus mandou esses conselhos e o senhor me trouxe em mente eu vou contar porque Deus está mandando aqui é o senhor prega olha três horas e doze minutos na cidade de Pérola moço e moça que está aqui dentro de Pérola